PIA DA TUMBES Muito bem, crianças. Hoje vamos falar sobre a saúde no Brasil. Vocês trouxeram os utensílios ou aparelhos usados em hospitais que eu pedi? SIII! Honório Neto, o que você trouxe para nos mostrar? Uma seringa! Muito bem. Quem te deu? O hotel da farmácia. Você pediu explicações para ele? Para que serve a seringa? Ele diz que serve pra aplicar gestão nas pessoas. Muito bem. Paula, o que você trouxe? Uma embalagem de soro. Quem te deu? Meu pai. O que ele falou? Falou que serve pra alimentar um paciente em recuperação com nutrientes. Ótimo. E o que você trouxe, Pedro Júnior? Eu trouxe um aparelho de oxigênio. Que é muito mais importante que essas coisinhas que trouxeram aí. Molequinho tojo. Nossa, e de quem é? Da minha avó. O que ela disse? Juninho, me devolve.